Nenê! Nenê! Você vai chamar o teu advogado, Cortes? Não, não precisa, não é que é? Não precisa? Não tem, vou deixar aí, vou deixar aí, vou deixar aí, sei lá, né? Uhum, tu bebeu que horas hoje? Daí vocês vão me levar em casa. Tá, mas que horas tu bebeu? Daí você vai me levar em casa. Depois? Tu tem que me dizer, quantas cervejas tu tomou hoje? Não bebo. Não bebe nada? Tu só se perdeu aqui no volante? Bati, bati, atingiu algum jeito. Não, só um monte de areia, betorneira aqui. Só um monte de areia, betorneira ali e a lixeira. Vamos ver. Tá lixeira ali? Vamos ver. Não, estamos ver um monte de areia e aeva? Mas nem tem, benim bem-ten. Não, próximoculiar parteiros. Na parte de Jersey. Vamos ver. Vamos ver. Obrigado.